Tá moderné, irmã, primo, arrasou. Arrasou? Aê! Vai voltar pra China tombando, hein? Maltitug vai levantar da tumba. E agora é o grão final. Hum, uma reloquite. Oh, mami! Meu primeiro cachê como style. Meu primeiro job internacional. Você é maravilhoso, meu filho. Ai, eu tenho tanto orgulho de você. Se teu pai te vence aqui, né? Ah, mami, eu não sou. É que eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, de você contar. Vamos ver as coisas, vamos ver as barraquinhas aqui. Tô adorando esse negócio aqui. Vambora. Vem. Vem, Duda. Vamos. Aí tem essa outra aqui, ó. Chama Macarena. Aqui, aqui. Aí aqui, vai aqui. Não, 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 peraí, peraí. Eu acho que a gente tá marcando bobeira aqui. Vamos atrás dessa mulher. Ah, é? Qual que é a tua ideia, Cafu? Ficar procurando a 05 por Lisboa toda? Pô, precisa ser grossa. Não, pode. Tá nervosinha? Não, dá idiota. Eu tô preocupado também. Tô tentando ajudar. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é essa? Tu fala chinês? Pô, eu ouvi do bom pra língua. Olha lá. Olha lá. 05, ó. Olha lá. 05, ó. Olha aí. Assista. E assista, mami. Vamos procurar mesmo. Mami, mami. Mami. Oh, dá pra passar aqui, Sandrão. Vambora. Vambora. Vem, gente. Como é que liga esse skate? Peraí. Oh, 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 oh. Peraí, o Brilho. Ai, 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 o Brilho. É, o Brilho. É, o Brilho e o Brilho. Ah, é, o Brilho. É, porque daqui a pouco vão falar que é o Brasileiro que tá roubando o chinês. Vamos lá, Sandrão. Eita. Ai, caramba. Pipe, persegue a chinesa. Vamos, vamos. Vamos, dois. Vambora, bora, 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 bora. Você já viu? Lero Silva, tá lá na frente. Tá achando o quê? Ah, mãe, minha senhora tá toda se coçando, né? Querendo comprar as coisas e não tendo um dinheiro. Ai, nem me diga, meu filho. Eu vou ter que vender alguma coisa, né? Nem que você tivesse pra comprar um cinzeiro, um santinho. Vai vender o quê, mami? Olha, se meu rim tivesse bom, eu vendia. Mami, ó. Toma aqui. Ó. 20 euros. Meu cachê e o dinheiro da tia Sandrão. Tá tudo. Duda, cê tá legal? Me dando dinheiro. Mami, se eu pudesse. Ou melhor, quando eu puder, eu vou te encher de joias. Tipo a rainha Elizabeth. Olha, olha aqui, Duda. Olha o brinco parecido com o da Maria do Carmo na rainha da sucata. Quando a Laurinha Figueirão arrancou da orelha dela e se jogou do prédio. É igual. É igual. O brinco é igual. Vocês sabem o fim da rainha da sucata? Pelo amor de Deus, contem-me. Olha, eu pago. Eu pago pra vocês me contarem o fim. Sandra, onde é que essa moça foi parar, cara? Perdemos ela. Tchau, tchau. Tô te vendo, 05. Tô te vendo. Olha lá, olha lá. Vai aqui. Bora, bora, bora. Vamos, Cafu. Não dá pra desistir agora, caramba. Ai, tô botando meu pulmão pra fora. Essa chinesa aí é maratonista. Meu Deus do céu. Muito humor, muda ladeira, muda escada. Não sei nem o que eu sou com onde é que eu tô. Olha lá, olha lá. O bonezinho aqui, ó. Pega ela, pega ela. Ahá, 05. Opa, desculpa, desculpa. Confundi, confundi. Desculpa. Assalto não, é assalto não. É, assaltamos mesmo. Como é que a gente vai fazer? Onde é que essa chinesa foi parar? Como é que a gente vai fazer agora? Sei lá, Cafu. Ó, quer saber? Vamos desistir dessa... Dessa coisa aí da Jacinta. Vamos desistir, pô. Essas chinesas tem mais que se perder mesmo. A gente assumiu um compromisso com a Jacinta, entendeu? A gente não pode deixar lá na mão, não. Sim, assumiu, Cafu. Assumiu, mas o que não pode é largar a nossa família pra ficar procurando irmã dos outros. Mas vem cá, você tá... Uma pergunta, então. Por que a gente tá sambando? Samba? Ah, é isso. É isso. Os chineses adoram samba, Cafu. Tu tá pensando na mesma coisa que eu? Não, porque eu não tô pensando nada. É nossa salvação, é samba. Da onde tá vindo esse batuque aí? Acho que é dali, ó. Segue o vajo. Vamos lá. Samba. Ok. Vamos lá. Over here. Laurinha. Ai, Laurinha. Laurinha, não. Eu nunca vou ser feliz com o Edu. Mas você também não vai. Laurinha, não. Sua sucateira ordinária. Sua vida acaba agora. Laurinha, não. Laurinha, não. Obrigada. 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 Olha, dentro de dez minutos, o último capítulo da Avenida Brasil, hein? Aguardem. Obrigada. Obrigada. Obrigado.